Um nanotubo é uma estrutura cilíndrica microscópica formada apenas por átomos de carbono com hibridação sp2. O esquema baixo representa um corte lateral de um nanotubo. Cada esfera corresponde ao núcleo de um átomo e cada traço a uma ligação entre carbonos. Não estão indicadas no esquema as ligações do tipo π. A gente quer saber o número de ligações duplas realizadas por átomo em um nanotubo. Então vamos lá. A gente sabe que é apenas átomos de carbono e a hibridização é sp2. Aqui o candidato precisaria lembrar que a hibridização sp2 o carbono estaria fazendo uma ligação dupla e duas simples. Apenas isso. Então cada átomo de carbono aqui a gente sabe que tem uma ligação dupla e duas simples. E essa estrutura aqui ela naturalmente vai apresentar o fenômeno da ressonância. Então aqui os elétrons estariam ressonando aqui pela estrutura. Então como ele quer o número de ligações duplas então a gente tem a letra A como alternativa correta. Você tem uma ligação dupla para cada átomo no nanotubo e esses átomos é só de carbono. Beleza? Então a chave aqui nessa questão é o ponto aqui sp2 e você recordar que sp2 é desse jeito. Então aproveitando a viagem da questão então olha só. A hibridização sp3 você tem o carbono fazendo quatro simples. sp2 você tem uma dupla e duas simples. A hibridização sp3 você tem o carbono fazendo uma tripla e uma simples ou então duas duplas. Beleza? Aí seria a hibridização sp. Beleza? Então isso daí é uma dica só para a gente poder aproveitar a questão para revisar o conteúdo. E é só isso, tá galera? Então essa daí é a resolução da questão de número 30. Então...